As denúncias de maus tratos estão sendo checadas por equipes da Delegacia do Meio Ambiente, sempre com um perito que fotografa e documenta todos os detalhes. Nessa casa, no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia, a informação é de que esse cachorrinho passa sede e fome, a ponto de comer partes do próprio corpo. A situação encontrada foi um pouco diferente. Ele estava com remédio no machucado do rabo e com um colar protetor para não morder a ferida. Mas nem por isso a falta de cuidado com o bichinho está descartada. No momento que a gente chegou, algumas coisas a gente visualizou, que foi o caso do animal não ter alimento, não ter água, ele próprio vira os portos, ou seja, se não aparecer ninguém, esse animal vai ficar o dia inteiro sem alimento, sem água. 55 casos já estão sendo apurados, mas o objetivo da operação é verificar mais denúncias ainda nesta semana, que podem ser feitas pelos telefones 197 ou 3201 2633. Mas é importante que se tenha fotos ou vídeos para facilitar a investigação da polícia. O perito, que também é veterinário, explica algumas situações que podem ser consideradas maus tratos e o responsável responder criminalmente por isso. A gente vê a questão nutricional do animal, a gente vê a questão do ambiente, porque às vezes o animal pode estar bem, mas o ambiente não é adequado, o ambiente não é propício, pode estar causando um estresse naquele animal. Por exemplo, se ele fica amarrado. Por exemplo, se ele fica amarrado e é um animal que ele precisa de espaço. Por exemplo, um animal, uma ave que é muito grande, uma gaiola muito pequena. Em Novo Gama, no Distrito Federal, um vídeo divulgado nas redes sociais na última terça mostra um exemplo da crueldade contra animais. Uma mulher aparece carregando um cachorro, segurando ele pelo couro do pescoço. Passa, inclusive, na frente de uma criança. Logo, joga ele dentro do bueiro. As imagens foram feitas por uma moradora. O cão foi resgatado sem ferimentos pela Guarda Civil Municipal e foi adotado por um vizinho. A mulher foi localizada pela polícia. Em depoimento, contou que quis se livrar do cachorro porque ele avançou na filha. Ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO por maus tratos a animais, e foi liberada. Quem maltratar, ferir ou mutilar animais, tanto domésticos quanto silvestres, pode ter pena de detenção de três meses a um ano, além de pagar multa.